José, você quer fazer a oração hoje? Eu quero cantar a musiquinha Eu vou fazer a oração hoje Eu vou fazer Não, o José me pediu semana passada Não foi, José? Fala, foi eu que pedi pra cantar Foi eu que pedi pra cantar, eu quero cantar Eu quero fazer a oração Não, vou deixar o José hoje fazer a oração E o Enzo cantar a musiquinha, tá bom, Enzo? Pode ser? Aí amanhã eu deixo outro amigo fazer a oração E outro amigo cantar a musiquinha Combinado? Então, cinco dedinhos nessa mão Outros cinco aqui estão Vamos juntar as mãozinhas Pra fazer a oração Papai do céu Muito obrigado Pelo nosso dia de hoje Abençoe o papai A mamãe E todos nós Faça de mim Faça de mim Uma boa criança Educada Educada Obediente Inteligente E mansa Em nome de Jesus Amém Amém Que lindo Agora eu que vou cantar Oi, Elis Boa noite Você viu? Vamos começar? Pode cantar Boa tarde Boa tarde Amiguinhos Como vai? A nossa amizade Cresce mais Faremos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde Amiguinhos Como vai você? Eu vou bem E você? Como vai? Uhul E você vai como, Elis? Tô bem Ah, eu espero que todos os amigos estejam bem também Ontem foi domingo Hoje é? Segunda-feira Segunda-feira Hoje é segunda-feira Que dia mais feliz Quantas coisas bonitas A tia no diz Dó, ré, mi, fá Fá, fá, fá Dó, ré, ré Ré, 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 dó, mi Mi, mi, mi Dó, ré, mi, fá Fá, fá, fá Ontem foi dia 5 Hoje é dia... Seis! 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 De qual mês mesmo? Julho! 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 Que ano? 2020! 2020! 2020! 2020! Muito bem! E hoje é segunda-feira Então eu vou perguntar Para cada amigo Se tem uma novidade O que fez no fim de semana Tá bom? Vamos começar lá pela Sara Sara, você tem novidade? Não tem novidade Pode contar Eu vi Eu vi Chefe Eu vi fábrica de casamento Com a minha mãe na TV É? E ficou bonito Ela ficou um pouquinho Comer alguma coisa gostosa Ficou bonito o casamento? Ficou Ficou? Era de basquete Eu adoro basquete Que legal Agora vamos ouvir a novidade da Maria Fernanda Mas ela tem novidade? Novidade? Tem Maria Fernanda Novidade? Novidade? Obrigada Eu tomei bolo 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 Obrigada Vamos lá para o Arthur Campos agora Arthur Campos, você tem novidade? Sim O que você fez? Conta para a tia Joguei Jogou o que? Videogame Brincou com cachorrinho Com papai Fala com ela Conta para mim o que você fez Conta, qual o jogo que você gosta de jogar? Fala, porque ela não está disputando Qual que é? Fala A tia não está disputando Conta para mim Poxa vida, eu quero saber o que você fez Como é que é? E olha, ele joga do dinossauro Conta qual que é do dinossauro para ela Você joga Vamos saber as novidades agora do Davi Davi, você tem novidades? Laura, você tem novidades? Tenho Então, suas novidades Eu fiquei em casa Ontem a gente brincou com a porta A Cecília veio me visitar e ela ficou aqui Que legal, a Cecília foi te visitar Aí vocês brincaram? A gente brincou bastante, até a noite Nossa, até a noite Deu para aproveitar bastante Só que na hora A mãe da Cecília chegou Aí ela teve que ir embora E eu chorei Ah, não acredito Vamos lá para a casa do Enzo Agora saber as novidades dele O jogo do Flamengo Comi pipoca E Transilvana 3 Joguei videogame Agora Só isso Só isso O Flamengo ganhou ou perdeu? Ganhou De 2 a 0 Ganhou de 2 a 0 Ah, então tá bom Vamos lá para a casa do José E aí, José O que você fez? Você soltou a pipa aquele dia? Soltei Ah, então Mas o que você tem de novidade? Eu soltei pipa ali na minha loja aqui de cima Cortou pipa? Cortou bastante? Não deu para soltar Porque tinha muita árvore E ia estar pralhando Ah E aí, o que você tem de novidade para me contar? Eu fui na feira Brinquei do pula-pula da feira Hum, que legal E mais o que? Fui e cortei o cabelo Então, de cabelo cortadinho Cabelinho na régua Acabou? Como é que ela sabe que eu tenho cabelinho na régua? Ah, você falou para mim que fez, ué Esqueceu? É Ah, você fez o risco? Não tem Ele caiu de novo Está com janela? Ih Que janelinha Mas agora que eu fui pegar meu biscoito Aquele lá De bolinha lá Você sabe o que é? Ah Que tem bolinha branca e bolinha preta Que vem dentro desses potinhos aqui Ah, tá Aham Sabe? Sim Então, o único que eu fui pegar aqui para tirar o plástico O meu dente ficou mole A gente abre as coisas com a boca? Ué, que estava com um negócio aqui e eu não tinha como tirar Ai, 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 José Com a Milena agora Milena, você tem novidade? Tenho Conta para mim suas novidades Conta para mim, vai lá Fala para mim, fala, é O aniversário do meu avô Ai, que legal E aí? Fala para ela, 70 anos 70 anos Caramba, hein Que bom Fala para ela que você enfeitou aqui de bandeirinha Eu enfeitei de bandeirinha O aniversário do meu avô E o aniversário do meu avô era de festa junina Você ajudou a decorar? Sim, ajudei Legal, Milena E aí, tem mais alguma coisa? Eu e a minha prima Que legal O vovô fez aniversário A Milena ajudou a decorar Fala, Patia Fala Fala, Patia Não pode aglomerar Não pode aglomerar Só fala para você e para a prima Já trabalhou a minha prima Isso mesmo, né? Tem que comemorar Só de casa mesmo Só não pode deixar passar em branco Verdade Tá bom, Milena E você, Liz Tem novidade? Tem Conta para mim Olha que eu estava na loja da minha Olha que eu estava em casa E aí? O que você fez em casa? Eu fiquei brincando Ai, que legal E mais o quê? Só? Eu estou com a minha mãe Tá com a mamãe hoje? Uhum Que legal Vamos lá na casa do Henrique agora A gente começa a nossa aula Falta o Henrique e a Alice Conta a novidade Oi Oi Henrique, tem novidade? Sim Conta para mim Eu fiz biscoitos Hum, que delícia E eu andei de carrinho de rolimão E eu andei de carrinho de rolimão Que legal! Você andou de carrinho de rolimão Na rua? Lá no meu tio Lá no meu tio Que legal! Você gostou de andar de carrinho de rolimão? É muito maneiro, né? Eu até me machuquei um pouco Ah Ah, mas foi pouquinho Tem mais? Só isso, tia Só isso, tia E você, Alice, tem novidade? Tem Conta para mim Eu fiz as unhas Que chique Depois eu fiz brigadinha com a minha mãe Que delícia Só Só? E andei de bicicleta Ai, que legal Só coisas gostosas Então, agora Todo mundo contou a novidade Vamos começar a nossa aula E para começar a nossa aula Tia Bia vai contar uma história E na hora da história É hora de prestar atenção Ouvir Vê Vamos lá Tia Bia vai colocar para vocês verem A hora da história Ô, tia Eu quero falar a minha novidade Pode falar Eu vi O meu malvado é um favorito 3 Ai, é muito legal Eu gosto de ver Tem mais alguma coisa? Não Não? Ah, então tá bom Assistir filme é muito bom, né? Ô, tia Eu ganhei Eu ganhei Materias novos Hum, que legal Agora a tia Bia vai contar a história Todo mundo com o microfone desligado Só ouvindo a tia Bia falar agora Tia Bia vai contar A história O tempo O que é esse daí? Ela é propaganda Começou a história, ó O tempo O tempo O tempo O tempo Não dá para pegar Ele foge sem parar Tempo Dá para contar Só pegar o relógio e olhar Mas isso Não é Mas isso não é o tempo É só o tempo a passar O tempo a passar O tempo todo Passa sem parar Sempre vai para algum lugar O tempo vai para o passado O tempo é um bicho danado O tempo da gente É agora É o tempo presente E a gente nem sente O tempo presente Vira passado O tempo depois É o futuro O passado O futuro É o presente Isso Não tem furo O tempo tem lugar no passado Seu nome é lembrança Todo mundo tem Até criança O tempo O tempo que uma lembrança dura É o tempo que a gente desejar A lembrança Mora dentro de nós É algo muito estranho Que não tem tamanho E para falar em lembrança Você se lembra Do começo da história E refresque a memória Você viu O tempo passou E tudo O tempo não para um minuto Nem um segundo E é assim que acontece No mundo Então A história Ela fala do tempo O tempo Ele acontece A todo instante Como nós falamos Sobre o que aconteceu No nosso fim de semana Passou E a gente guarda Na lembrança Igual o Henrique Ele andou de carrinho De rolimã Deu um raladinho E ele vai guardar Essa lembrança Tem lembrança Que fica para a gente Para sempre Tem lembrança Que é ruim Que a gente Esquece Por isso Que falam Que as lembranças Dura o tempo Que a gente quiser E tem lembranças Tão gostosas Que a gente gosta De ficar recordando Igual a Lidia A Lidia Da Milena Olha só Como é bom Recordar Ela vai guardar Essa lembrança Gostosa Na mente dela E O tempo Passa muito rápido Por isso Que nós temos Que aproveitar Cada minuto Do nosso Tempo E Que na Bíblia Também fala Que há tempo Para todas As coisas Há tempo De nascer Há tempo De morrer Há tempo De plantar Tempo De recolher Aquilo que se plantou Tem tempo Minha plantinha Está morrendo Tem tempo De rir Tem tempo Para dar E atar Tudo E o tempo É importante Vocês lembram Da história Da Lili Que a gente Pintou aqueles Quadradinhos Que a mamãe Dizou que há tempo De estudar Há tempo De comer Há tempo De brincar Tempo De ficar Com a família Então Nós temos Que saber Aproveitar Os nossos Tempos Aproveitar Os nossos Segundos Aproveitar O momento Então Para começar Nós vamos Estudar um pouquinho O tempo E nós vamos Começar Fazendo atividade Da página 34 Então Do nosso livro Página 34 Do nosso livro Aqui No nosso livro Está dizendo Que o tempo Ele não Por isso Que saber Usá-lo De forma Inteligente Da sua família Aproveita o tempo Que estão em casa Para estarem juntos Na hora Das refeições No espaço De jantar À noite Eles conversam Com a família Leiam a Bíblia No espaço Na sala Nos finais de semana Eles usam tempo Para passear De bicicleta Eles vão Na igreja Nós temos Que ter que ter Tempo Para tudo E vocês Estão Aproveitando Esse tempo Que a gente Está em casa Para ficar Com a família Eu vou perguntar Para cada um De vocês O que vocês Estão fazendo Com a família De vocês Ou Sara O que você Está fazendo Com a sua família Nesse tempo Que a gente Tem que ficar Em casa E a Sara Está aqui Não Você Milena O que você Está fazendo Com a sua família Você está ficando Em casa Conta Para a gente Tia Bíblia Você falou Milena Aham Fala Milena O que você Está fazendo Estou vendo Um filme Andando De patinete Andando De patinete Isso mesmo Ajudando A cuidar Da calocita Ajudando A cuidar Do bus Olha que legal Brincando Com a minha Prima Brincando Com a minha Prima Jogando Com a família E às vezes Jogando Com a minha Mãe E com o meu Pai Isso mesmo O que você Está fazendo Com a sua Família Estou vendo O filme Estou brincando Andando De bicicleta De patinete Nossa Isso mesmo Nós temos Que aproveitar Tem que ficar Em casa A gente tem que Aproveitar Para brincar Assistir filme Isso mesmo E vocês O que você Está fazendo Com a sua Família Sou eu Tia É Você Eu estou Vendo TV Andando De bicicleta Patinete Muito bem Isso não Só isso Só isso E você É do campus O que você Está fazendo Com a sua Família Fala Pati O que você Está fazendo Fala Está jogando Jogando O que Jogando O que mais Você faz Toma banho Toma banho Faz fome Fome Bio Bio O que você Faz com bio Brinca Brinca E vê filme Também Né Qual filme Você gosta de ver Conta para ela Do Ju Fala Do dinossauro Como é que é o nome Do filme Do dinossauro Jurassic Park Jurassic Park Olha o Arthur Canto gosta de assistir O filme Do dinossauro E você Gosta de fazer Com a sua Família Sou eu Sou eu É o É o Ih, sou eu Vejo desenho Vejo filme Brinco Jogo videogame Vou para a casa Da minha avó Brinco com meu tio Isso mesmo Enzo Ok E você José O que você Faz com a sua Família O que O que você Faz com a sua Família Não fala Que você Esqueceu Ele esqueceu Ele tá prestando Pensa na aula Você O que você Faz com a sua Você brinca Com seu pai Com sua mãe Cite desenho Filme Vai na feira Essas coisas Com a sua Família Eu tô falando Para o meu papai Ele responder Mas ele Não responde Ele faz Eu deixar Esquecer Tá Tia Bia Tá te dando Uma ajuda Tô te perguntando Se é isso Que você Faz Eu fui na Eu fui na Horta Ah Isso mesmo Foi ajudar a cuidar Da horta Não é Fui na rua Muito bem Na rua Eu não tenho Nada É só Tem parentes Aqui É da Minha Mãe Papai Papai O que você faz Com a sua família Tia, é o Henrique? É o Henrique É você O que você faz Com a sua família Henrique O que você Viu hoje Comigo? Ele é Potter Legal Você fez o que com a Tia Landa? Desculpa Biscoito Fala que você Caminhou no sol Eu caminhei No sol Esse mesmo Foi tomar Um solzinho E você Sara O que vocês Faz com a sua família? Eu vi TV Com a minha Mãe Eu dormi Com o meu Pai Eu acordo Com Com a Café Da Da minha Mãe Eu dormo Depois Brinco Um pouquinho De boneca De patinete Isso mesmo E você Linh O que você Faz com a sua Família? E você Maria Fernanda O que você Faz com a sua Família? Eu andei De cavalo Nossa Que legal Que legal Então nós Temos tempo Para tudo Tempo de ficar Em casa Tempo de fazer As coisas Com a família Estudar Então nós Vamos pegar agora A página do livro 44 E vocês Têm que cortar É o 3 e o 4 O 3 e o 4 E vocês Têm que cortar A página É essa Tia que você Tava falando? É Essa nós Nós vamos fazer E essa daqui Nós vamos cortar Vocês já cortaram? Cortou? Dá um joinha O Henrique está terminando A Alice já cortou? Vamos só esperar o Henrique Terminar de cortar Tia, mostra de novo Essa daqui Nós vamos cortar Página 35 E vamos fazer a 34 Ah, tá bom Nós vamos usar a cola Para colar no livro Aqui eu estou cortando O primeiro Tá Aqui Está terminando Para a gente colar Conforme está escrito Aqui no texto Então a primeira coisa Que o Davi É Conversar Aproveitar o tempo Que eles estão em casa Para estar juntos Na hora da refeição Eles gostam De jantar Em família Então a primeira imagem Que nós vamos colar É qual? Fica aí A primeira imagem A primeira imagem É Essa que eu estou E minha mãe está na mão É sobre mesmo Tia Sabe que eu O meu pai E a minha mãe A gente comeu almoço A gente comeu almoço Lá na sala Aí era Dois dias Dos namorados Para o papai E para a mamãe Que legal É A primeira Que nós vamos colar É ele sentando Na mesa Para comer Com a família Vocês podem colar Com o papai Trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e quatro E trinta e cinco Trinta e cinco A trinta e cinco Nós vamos cortar E a trinta e cinco Nós vamos colar Aqui eu ganhei Até uma cola nova Hum, que legal E agora Colaram a primeira figura? Colou da primeira figura? O meu O meu já estava pronto Ah, então tá bom Vamos esperar os amigos Terminarem de fazer então Já Muito tempo A segunda coisa Que a família do Davi Gosta de fazer Eles gostam De ler a Bíblia Então Qual a imagem Que nós vamos colar agora? No segundo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Alice Nós vamos colar Essa daqui A família reunida Para ler a Bíblia Colar A foto Pode continuar Com essa terminando De colar Agora Aqui no terceiro Quadradinho A família do Davi Nos finais de semana Eles gostam De andar De fleta Qual é o que nós vamos Colar agora? Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Alice Nós vamos colar Eles andando De bicicleta E no quarto Por último Por último A família do Davi Eles A igreja Como eu falei Isso mesmo Sara Então no último Quadradinho Nós vamos colar Eles vindo na igreja Tia Tia Já acabei Muito bem Muito bem Já acabei Tia Todo mundo Já acolou? Muito bem Sara Todo mundo Já acolou? Já acolou? Já me cansar Já acabou a Milena? Não Então vamos O Davi Está colando Essa me cansa Já acabei Que acabei Muito bem Muito bem Henrique Vamos esperar Mais um pouquinho Acabou Davi? Tia Tem uma Tão de Óculos Novos Aqui É Eu fui lá O oftalmologista Outro dia Sabe? Acabei Tia Muito bem Davi Vamos esperar A Milena Tem Eu fui lá O oftalmologista Ver meu olho Tem que cuidar dos olhos Ali vai ganhar um par de óculos novos Já acabei Tia Muito bem Agora nós vamos para a página 42 do nosso livro O 4 e o 2 42 Ô tia A página 42 do Henrique já está feita Ah, então está bom Eu fiz com a minha avó Então vamos esperar os amigos que ainda não fizeram, tá bom? Essa tia O 4 e o 2 É O 4 e o 2 Aqui As crianças Estão com a professora A tia deles E As crianças com o tempo O tempo está passando E vocês estão crescendo Vamos medir Grafinha O tamanho de cada um Pedrinho Pedrinho Você foi quem mais cresceu Nesses 4 últimos meses É que eu tenho feito muito exercícios com meu pai Por isso E comendo frutos e legumes Por isso que eu estou ficando grande E pedrinho E Como o tempo está passando A gente vai crescendo Por isso que tem algumas roupas Que ficam pequenas Que não servem mais Por isso que Enquanto Vocês eram bebês E agora vocês já tem A maioria já tem 5 anos 4, não é? E o tempo está passando E Vocês vão pegar para a tia Um objeto grande E um objeto pequeno Preguei para mim Pode ser qualquer objeto Um objeto grande E um objeto pequeno Eu já trouxe um objeto grande Está bem aqui do meu lado É? Tem que ser um objeto grande E um objeto pequeno Pegam para mim Para a tia Bia Olha aqui tia Um pequeno E um grande Muito bem Deixa os amigos Terminarem de pegar Para mostrar para todos eles Tia Bia Eu trouxe isso pesado Até um guaravista grande Até um guaravista grande Aqui ó Grandão Um grande e um pequeno Hein? Tia, olha o meu Muito bem Vamos esperar o Enzo voltar Ô tia, olha aqui O que tem que esperar? Espera só um pouquinho Mimi Para você me mostrar Tá? Já pegaram? Posso perguntar? Você mostra para mim Um objeto pequeno Que você pegou Ela só eu? Eu trouxe uma coxinha Ela é bem pequena E o grande? Eu já trouxe já Mas eu peguei o pequeno Tem como você mostrar os dois juntos? Para a gente ver o tamanho? Não, não dá não Mas eu trouxe outro Que é mais leve Ah, então mostra juntinho Os dois juntos Olha lá Tem um grande Que é o pote de cereal E o pequeno Que é uma massinha Muito bem Milena Mostra para mim O objeto grande Que você achou Muito bem O que é isso? A banheira? Qual que é a banheira? É a banheira E o pequeno? O que você achou? É o da polipop E é como você colocar os dois juntinhos assim, ó Um do ladinho do outro? Tá Olha lá, Milena Mostrando, ó Um grande E um pequeno Muito bem, Milena Parabéns E você, Davi Mostra para mim O seu Agora eu posso colocar lá? Eu sei Olha aqui Um pedacinho De papel E E também Um livro Muito bem Olha só Tá de parabéns Davi achou um livro grande E um pedacinho de papel pequeno E você, Alice O que você achou? Olha Qual que é o grande? Uma borracha Muito bem Olha lá, ó Um grande E um pequeno Você achou, Henrique Um grande E um pequeno? Fala, sim Sim, eu achei A cola E a régua Mostra os dois juntinhos Muito bem, Henrique Um grande E um pequeno E você, José Você achou? Sim Mostra para mim Um objeto Um pequeno E um grande Muito bem Ele achou o pote da Marcia O coletivo E você, Alice O que você achou? O pote de Marcia Mostra para você E o potinho de tinta E o potinho de tinta Eles são pequenos Dá para colocar, ó Um pequeno Sim Muito bem Um pequeno E um grande E você E você, Arthur Campos O que você achou? O que você achou? Tá, tá O que você achou? O que você achou? Olha E agora eu mostro o grande E o que você achou? Muito bem Parabéns E você, Maria Fernanda O que você achou? O que você achou? E você, Alice O que você achou? O que você achou? Eu achei um livro grande Que é bacana E um livro pequeno de estudo Muito bem Muito bem, Liz Então Uma hora nós somos Uma hora Nós somos pequenos bebês E agora vocês já são grandes E aqui Oi, eu te abençoar Nós vamos desenhar Na barra grande Nós vamos desenhar O pai do Pedrinho E nós vamos desenhar O pai do Pedrinho Descostas Igual aqui na imagem O pai do Pedrinho O pai do Pedrinho Descostas Pode desenhar Do jeitinho De vocês Ah, eu sei fazer isso Mas eu só faço Do outro lado Mas eu vou tentar fazer Sem acabei Como nós vimos Oi, Liz Desenhe aí na barra grande O pai do Pedrinho O que é? 42 O 4 e o 2 O pai do Pedrinho O que é? 42 Ô, tia Oi É pra desenhar O pequeno também? E no pequeno Nós vamos desenhar O Pedrinho Na barra grande Que não vem ao pai Barra pequena O pai O pai Muito bem, Sara Agora eu vou fazer Agora você faz O pai Na barra pequena Onde vai ser É pra desenhar O pai É pra desenhar É pra desenhar O pai É pra desenhar O pai Desenho, o Pedrinho na barra pequena e na barra grande. Isso mesmo, Sara, muito bem. Quem for acabando pode me mostrar. Gente, olha aqui como eu fiz. O Pedrinho está desvirado. O pai do Pedrinho. O Pedrinho, muito bem. O Pedrinho está desvirado. O Marcos do Campo, muito bem. O Marcos do Campo, muito bem. O Marcos do Campo, muito bem. E aí E aí Quem for acabando, vocês me mostram Eu acabei, tia Me mostra pra mim Deixa eu ver Fiz dois palitos Fiz dois palitos e um palito Muito bem, Edu É sério, fiz um palito e outro palito Vamos esperar os amigos terminarem Fiz Henrique O Pedrinho, o pai dele Muito bem Parabéns Vamos esperar mais um pouquinho Os amigos terminarem E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bem, Davi. Parabéns. A Alice está acabando, Alice? Eu estou. Milena, está acabando? Estou, tia, estou acabando. Então, está bom. Vamos esperar mais um pouquinho, os amigos terminarem de desenhar. Tia, eu esqueci de fazer como que faz o Pedrinho, mas eu vou tentar fazer. Tia, eu esqueci de fazer como que faz o Pedrinho. Acabou, Maria Fernanda? Muito bem, Liz. Parabéns. Muito bem. Vamos dar mais um pouquinho, amigos terminarem de fazer. A Alice acabou, Alice? Acabou? Tia, eu já fiz um menininho. Muito bem. Está... Mas o menininho está assim, segurando a barra. Pode ir, Milena, fazer o outro? Então, nós aprendemos o que faz o Pedrinho. Deixa eu ver, José, o seu. O que faz o Pedrinho? O que faz o Pedrinho? Muito bem, José, parabéns. Nós aprendemos hoje sobre o tempo. Que tem tempo para tudo. Que temos que aproveitar cada minuto do nosso tempo. Que nós aprendemos também o tamanho do grande, o pequeno. E, se ele me falar mesmo, o tempo, com que letrinha ele começa o mesmo? Quem sabe? Com que letrinha que começa a palavra tempo? O T. 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 O tempo começa com a letrinha T. E hoje nós vamos aprender essa letrinha. Ô, tia, tubarão começa com o T. Tá, T. T. Tó, T. Muito bem, Sara. Quem? Eu vou pedir para cada amigo falar para mim uma palavra que começa com T. Quer ver se vocês sabem. A Sara falou tubarão. E você, Milena, conhece uma palavrinha com T? T. 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 Muito bem. E você, Davi, conhece uma palavrinha com T? Tá mando A. Muito bem. E você, José, conhece uma palavrinha com T? A nossa vez. Toma! Conhece, José? Uma palavrinha com T. Televisão. Televisão. Muito bem. E você, Henrique, conhece? Toma! T. 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 Tiara. Tiara. Tiara, muito bem. Tiara. E você, t. S. Trigre. Tri. Alice. T. T. Tigre. S. Alice. S. Tris, tigre. É você. Uma palavrinha com T. Tesouro. Tesouro, muito bem. E você, Enzo? Tomada. Tomada, muito bem. E você, Tocampos? Tocampos? Dinossauro. Não, filho. Um T. Um T. Um T. Tocampos. 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 Tocampos, muito bem. Você, Maria Fernanda? Tocampos. Tocampos. O que? Tocampos. Eu não sei. É porque... Pergunta... Pergunta... Pergunta aqui. Entendeu? É porque... Pergunta... É uma palavrinha com T, Maria Fernanda. Atu, muito bem, Maria Fernanda. E você, Elis, você conhece uma palavrinha com T? Oalha. Então, hoje vamos aprender a letrinha T. E a letrinha T, ela é assim, ó. A T maiúscula, ela parece que vem aí. Ela sofre. Oi, tia. Pode falar, Elis. Tia, não tô te escutando. Não, a gente tá esperando a Elis falar. Tchau. 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 Desceu E faz tipo um ganchinho Pega a pontinha aqui Sobe o morrinho Pega a pontinha Desceu E faz tipo um ganchinho Agora vocês podem fazer No tabuleiro Ou na massinha Quem tiver aí pode fazer a letrinha T Ô tia, eu não sei fazer Eu tenho maiúsculo não Eu nem aprendi a fazer ainda É porque a tia Bia Você tava lá pegando o óculos É porque Tava tentando pegar meu óculos A tia Bia vai te mostrar de novo Tá, Sara? Não tem problema Tia Bia, repete, ó A gente pega a pontinha aqui Ela é parecida um pouquinho com a letra I Maiúscula Ela sobe o morrinho Desce Subiu Aí ela desce de novo E faz tipo um ganchinho Eu tenho o prato Mas eu tenho a farinha Pode ser a farinha também Não tem problema Pode ser com a massinha também Pode ser com a massinha também Conseguiram fazer a letra I maiúscula? Ih, desculpa, a letra T maiúscula? Estão fazendo no tabuleiro, estão fazendo na massinha. Tudo bem? Tem a letrinha T minúscula. O que é o meu? Deixa eu ver. Está bem aqui. Muito bem, Enzo, muito bem. Ficou legal, né? Ficou muito bom, parabéns. Conseguiu fazer a letrinha T maiúscula? Vai tentar agora fazer a letrinha T minúscula, ó. Ela sobe, desce no mesmo... A minha mãe já me ensinou. Muito bem. Só desce no mesmo pauzinho e faz uma perninha e dá um risquinho no meio. Essa aqui é o T minúsculo. Ó, Dias, pode te mostrar o meu? Claro que pode. Pode me mostrar. Muito bem. Ih, se manchou. Muito bem, José. Vai de novo. Ai, ai, ai. O T maiúsculo e o T minúsculo. Muito bem, Davi. Muito bem. Parabéns. Não, não quero beijo, não. Desliga lá. O T maiúsculo e o T minúsculo. O T minúsculo começa aqui embaixo, sobe, desce no mesmo pauzinho e faz uma perninha. E depois a gente faz um risquinho nele. Muito bem, Davi. Muito bem. Quem já fez na farinha ou na massinha? Pode abrir o T minúsculo e o T minúsculo na farinha ou na massinha, pode pegar o livro na página 4 e 3. E fazer o T minúsculo 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 e fazer o T minúsculo. Passar por cima das letrinhas. Já fez, Arthur. Já fez. Já fez, Arthur? Fiz tudo agora. Fiz tudo. Fiz tudo. Muito bem, Arthur Campos. Tia, já terminei. Ó, rapidinho, José. Muito bem. Oi, Henrique. Fala o que você já fez, mas tem que gritar. Já fiz. Muito bem, Henrique. Fiz. Quem for fazendo, pode me mostrar. Já fiz, tia. Mostra. Que lindo, Sarah. Muito bem. Muito bem. Professora, é que a Maria Fernanda só foi no livro. Feliz, Maria Fernanda. Ela tá sem um livro. Eu não tô entendendo. É que a Maria Fernanda, ela tá sem um livro. Ah, tá. Depois você... Depois você... Então, Maria. Tadinho. Tem que chegar o livro. Oi, José. Eu vou usar algo bem doloroso na minha mão. É quê? Eu vou usar algo bem doloroso na minha mão. Ai, peraí. Vai machucar a sua mão. Você tá na aula, isso? É. É. Eu vou ter que desligar. Então, fizeram? Vamos esperar mais. Davi, fez, Davi? O livro? Sim. Muito bem. Vamos esperar mais um pouquinho os amigos acabarem. Ah, vocês que ainda não me mandaram fotos, hoje é o último dia, para me mandar três fotos do grupo, tá? Para a tia Bia fazer o vídeo. Não esqueçam de mandar as fotos. Três fotos da criança fazendo atividade, tá? Cadê a tia? A mamãe tirou sócia de mim. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Oi, Enzo. Por que agora diminuiu as pessoas? Por que agora só tem nove? Estão caindo. A internet tá ruim. Caiu. Tinha bastante amigo, né? Aí a Liz, a Liz voltou. Fizeram? Fez, Milena? Muito bem. Agora a tia Bia vai explicar o dever de casa, tá? O dever de casa é o da página 48. Aí vocês vão colocar na ordem o que é que tem, ó. O Pedrinho quando era neném, o Davi quando era neném, quando ele tinha um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Aí vocês vão fazer igual aquele primeiro dever que a gente fez. Cortar. Qual a tia? É esse daqui? Qual a página? O pra... Qual a página? É esse, ó. Isso, Sara. A página 48. É o dever de casa. Mas eu vou fazer agora. Vai fazer depois. Porque a tia Bia tem mais uma coisinha pra gente fazer. Tia Bia... Tá, tá. Só tá explicando o dever, tá bom? Mas eu fiquei. E também tem um... Tem pra gente fazer uma linha do tempo. Como que vai ser a linha do tempo? Vocês vão usar, ó, folhinho de papel higiênico. Vão pegar uma folha de papel ofício e vai dobrar no meio. Vai dobrar lá no meio. Aí depois vocês vão partir. Ó. Vocês vão partir. Aí vai pegar, ó, esse pedacinho de folha. E aqui você vai fazer, pode ser com desenho. Vocês vão escrever o ano que você... A mamãe pode ajudar. A mamãe, a titia, o papai pode ajudar a fazer. Vai escrever aqui, ó. As coisas importantes. Pode ser o dia do seu nascimento. Uma lembrança importante. O dia que caiu o primeiro dente. O dia que você brincou. Uma coisa muito legal que vocês gostaram. Aí vocês vão... Que é a linha do tempo de vocês. Igual o Davi fez aqui, ó. O Davi fez. Ele nascendo dele com um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Aí vocês podem desenhar. Bom? Aí depois vocês vão pegar essa folhinha que vocês escreveram, desenharam. Passa a cola e vai colar aqui, ó. No rolinho de papel higiênico. E depois vai enrolar. Aí vocês podem me mostrar na sexta-feira. Pode ser? Tempo de vocês fazerem direitinho, desenhar. Combinado? E antes de acabar a aula... Combinado? Antes de acabar a aula, está chegando a nossa festa da colheita. E a tia Bia quer ensaiar uma música com vocês. Que nós vamos dançar cada um na sua casa. No dia da nossa festa. Pode ser? Podemos ensaiar uma música? Então, eu vou pedir para todo mundo levantar. A tia Bia vai arrumar aqui para a gente dançar. Vou arrumar meu computador. Vamos. Tchau. Vocês estão conseguindo ouvir a música? Estão? Então a tia vai voltar aqui. Estão conseguindo? Está no som bom para vocês ouvirem? Então a tia Bia vai voltar. A tia Bia vai colocar para a gente dançar, então. Tia, não está dando para escutar, não. E agora? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Agora sim. Dá sim. Estou vendo com meus próprios ouvidos. Vou voltar, ó. Dá para ouvir? Está sim, ó. Como se estivesse lá no trabalho. Ó, pulando. Dá para ouvir? Não está ficando chapéu. Mãe, adorou o céu. Tia, eu não quero fazer isso. Então, eu falo que você está com o pessoal. Eu estou aqui só olhando, igual o Luiz aqui. Ô, tia, não está dando para desculpar nada. Só vou colocar aqui para cuidar, ó. Oi, agora? Deu? Tem que pedir ao aluno para desligar o áudio, senão está dando para ouvir. Eu acho que isso não pode ouvir. Ó, todo mundo fechou o áudio. A Bia vai colocar a música e vocês vão fazer joinha se está bom o volume, tá bom? Só o joinha. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Rodo! 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 De novo! Rodo! Puxa o lado de baixo Puxa o lado de baixo De novo Aí hoje vai ser só essa parte A gente termina de escutar o resto, tá bom? Deu pra pegar? É aqui! É o erro! Deu pra pegar mais ou menos? Amanhã a gente não sai mais Depois você vai gravar essa teleografia Pra gente ver em vídeo Porque eu não tava travando Depois eu tava dando pra ver Ficou no grupo Tá bom, obrigada Então tá, tá gente Nossa aula acaba aqui hoje Até amanhã Tchau, tia! Tchau, José Tchau, Milena Tchau, Tia Tchau, Tia Tchau, Tua Tchau, Tua Tchau, Tua Tchau, Yolanda Tchau, Henrique Tia, tô usando óculos Tchau, Henrique Tchau, Tia Tchau, Tia Tchau, Tia Tchau, Tia Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Obrigado.